Esse acidente ocorreu agora há pouco aqui no cruzamento da Dolare dos Santos com Abílio Paulo. A informação se entende que o Sandero recebeu a batida de um outro carro, um Peugeot, que a polícia já tem a placa, aí bateu no acostamento e voltou a tombar, atropelando uma senhora e o Peugeot, eu sei que a polícia já tem a placa, acabou fugindo do local. Então muito cuidado aí para você que está descendo Abílio Paulo, nesse momento aí tem que tomar cuidado aí porque realmente o carro segue capotado na meia pista aqui, a polícia já está acionando o guincho para a retirada. Então as vítimas foram socorridas e já encaminhadas aí para o hospital. O Peugeot fugiu, a polícia já tem a placa desse Peugeot, né, então o cara causa o acidente e acabou fugindo. Tudo isso foi divulgado agora há pouco aqui na rádio O Som Maior, repassando essas informações, as vítimas com lesões foram socorridas e encaminhadas aí para o hospital. Polícia permanece pelo local, então o cuidado maior agora é com o cruzamento da Abílio Paulo.